TV PRTB, mais uma vez com você, notícias da semana, os comentários também, né, especialmente os comentários. Falar nisso, acabo de receber aqui em minhas mãos do Romeu Tuma Jr., seu livro, hein, livro muito importante para o Brasil por um momento que vivemos, que é assassinar de reputações um crime de Estado. Romeu Tuma Jr., delegado de polícia, filho do saudoso Romeu Tuma, né, Romeu Tuma, que foi senador há muitos anos, meu amigo pessoal particular. Este livro está batendo recorde e deu para mim aqui, me permitiu, inclusive, uma dedicação, uma dedicatória especial para este seu amigo, né, que aqui vos fala, está aqui, ó, meu amigo, muito obrigado, Romeu Tuma Jr., muito sucesso. Aliás, esse livro está batendo recorde, como eu já disse. Aqui, me encantou tudo que tem aqui de relatos, mas especialmente uma parte que me toca, é quanto à questão eleitoral, me preocupou. Ministro Marco Aurélio, ministro Toffoli, que vai assumir depois de Marco Aurélio, veja bem, tem aqui uma denúncia grave com relação a essa questão da biometria, né, diz aqui no livro na página 97, né, que foi feito um acordo entre a Polícia Federal e mais a empresa Sagem, ou Sagem, sobre um software de unificação dos cadastros nacionais, uma carteira de identidade única. Mas, por detrás disso, estaria uma biometria, né, que também está sendo usada pelo TSE. Mas a chave do mistério, segundo diz o Tuma, é o seguinte, que em 2000, a PF se amarrou com essa empresa, a Sagem, e aí danes todo mundo, a PF tinha que ser realizada, tinha que fazer uma licitação, em vez disso, comprou diretamente. Mas eles, do governo, ou seja, o governo federal atual, queriam acessar as informações, veja bem, a denúncia dele, do Tribunal Superior Eleitoral, para obter os dados de justiça de eleitor de todos os brasileiros. Isso é muito grave, né. A chave do mistério, diz aqui ainda a redação, é que cada cadastramento custa 7,5 dólares, né, top secret, e o TCU, Tribunal de Conta da União, questionou a compra do sistema AFIS, né, dessa Sagem, mas a Polícia Federal alegou que era assunto de segurança. Muito bem, minha preocupação mais está com relação ao TSE. Por quê? Porque o TSE está para enviar à Federal dados de 40 milhões de brasileiros. Aí que está o problema, 40 milhões de brasileiros para montar a sua base de novas carteiras de identidade. Para produzir novas carteiras, teria que adquirir mais sistemas biométricos do AFIS, fazendo as contas em negócio de um bilhão de reais. E mais, também está por detrás de todos os dados, os eleitores, ou seja, é um banco de dados que provavelmente será absoluto. Vão linkar até a rede de dados da Receita, ou seja, é o monopólio absoluto da informação. E o pior, usando dados do Tribunal Eleitoral, onde nossos dados não deveriam ser, jamais violados. Ora, como que as urnas eletrônicas poderão ter o sistema biométrico acessado pela Polícia Federal, pelo banco de dados da Receita, pelo governo? E isso aí tem que ter, realmente, sérias explicações. O sistema biométrico, quando a pessoa já colocar lá o seu dedinho, já apertou? Com devido respeito, para mim, já votou. Agora, por quê? Quem tiver já o seu dedinho lá marcado pelo sistema biométrico, já votou. Por quê? Chega lá nas eleições, se os dados dele já estão no computador, basta o técnico, ou os técnicos, considerado como votado, quer dizer, já assinou com antecipação. Me preocupa muito. Espero que não me lese na minha campanha. Espero, porque senão vou para a ONU. já falei. Eu quero que o Brasil tenha democracia, queremos todos. Mas, limpa, por isso que o meu partido, PRTB, está fazendo alianças com o Partido Militar Brasileiro. Quero com isso que também observem a lisura nesta eleição e que o Partido Militar Brasileiro fique comigo atento. Vamos ter outros partidos juntos na campanha. Vamos juntos. O Brasil precisa de mais democracia e eleições limpas. Parabéns, então, Romeu Tuma Júnior, pelo seu livro Assassinato de Reputações, um Crime de Estado, onde as pessoas poderão se deliciar e atualizar em si sobre o jogo do poder no nosso país atual. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Bye. Obrigado. BRTV 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 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV 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 BRTV